Eu entrei em choque, velho namorado Ela falou o nome do meu cachorro, ela falou o nome de todo mundo Ela é a minha mãe, que cê é louco Eu saí correndo Porra, velho, demorou, hein, mano Demorou até pra sair correndo, hein, velho Caralho, mano Mano, se a mina mete o nome da minha mãe Explode a torradeira Fala o nome do meu cachorro Apaga a luz, porra Esse é o